Eu de novo, mais um videozinho daqui, o vídeo da vez vai ser Mujiro Kujo, bora, Gojo, Jujutsu no Kaisen, me pediram pra me reagir, bora, bora, bora o rap do Gojo, do Takeru, bora ver qual é que é, 3, 2, 1, já comenta os próximos aí, comenta os próximos, 3, 2, 1, bora, bora ver o rap do Gojo, o brabo. A voz combinou, combinou, combinou com o Gojo, a voz. Por causa do dedo que cê comeu, socona tá preso, mas cê viveu, se eu poderei ver se ninguém venceu, mas fica sereno, mas forte sou eu. Quero descer custo, consegue garoto, cê troca com ele, destroca de novo, do meu poder, cê vai sentir o gosto, cê é que meu aluno tá olhando, então vou me exibir um pouco, já dá um top, fio, 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 fio. Essas edições de mangá é muito louco, eu acho muito da hora, quando eles pegam o mangá, tá ligado? Cena do mangá. Nossa, olha o beat, pesadíssimo, olha o beat. Olha essas edições com o mangá, é muito bom. Caralho, pesadíssimo o gole esse beat. Let's go, let's go. É louco, véi, esse beat. Caralho, pesadíssimo. Caralho, pesadíssimo. e aí o sistema lugar muito sujo são da minha ausência para matar meu aluno e isso me irrita e me deixa a ponta e seria bem fácil matar todo mundo mas não escolhi a educação o futuro da nação sem sei mesmo não sendo meu estilo escolhi a revolução ataque a escola invasora expressão muito bom velho de repente surgiu uma barreira tá beleza agora entendi é que essa barreira foi feita para mim e os coitados achou que tem chance e assim vou te dar um spoiler não muda o fim e isso é muito legal que dessa vez eu vou pegar pesado esse golpe será tão poderoso que nem saberão se você foi exorcizado você não entende não tem o que você perde a noção de sua percepção tudo em qualquer ação e vão meu domínio é infinito eu tô bravíssimo velho tudo vem de uma vez até que você morre de um suco na reviver é talvez complique ao invés de 10 segundos 20 segundos meu deus olha não tem como o gol já é muito bravo velho você é louco velho que top velho o pitch dessa música você é louco pesadíssimo velho gostei gostei top velho muito louco muito louco é isso daí mais um vídeo aqui segue nas redes as redes também vai estar aqui na descrição fixado e comenta os próximos aí comenta os próximos que eu vou estar vendo comenta os próximos valeu falou e fui